Costura dali, costura daqui e aos poucos o que seria jogado no lixo vai sendo transformado em estojos, bolsas e mochilas. 35 moradores aqui da região Itaquibacanga estão participando desta oficina promovida por uma empresa privada. A matéria-prima é lona de publicidade. Para minha surpresa, quando chegou só tinha três pessoas que sabiam mexer na máquina e hoje todo mundo já fez a primeira peça, que é o estojo, todo mundo já fez e já estão fazendo a outra peça, que é a bolsinha. Além de utilizar o que seria jogado no lixo, elas ainda vão poder ganhar uma graninha extra. É muito bom a gente aprender a atividade e o conhecimento que eles dão para a gente e ganhar mais um trocadinho. Dinheiro que vai vir em boa hora na casa dela. É que o nascimento da bisneta Caroline, filha da Vanessa, além de trazer muitas alegrias, apertou o orçamento da família. Ela tem seis meses, usa bastante fralda, vai começar a tomar mingau, aí tem o leite, tem a massa. Fora que ainda tem a roupinha para comprar, aí usa a roupa, aí tem remédio, tem as vitaminas para comprar também, é muito bom. Ajudar a família como a delas deixa a Maria orgulhosa. Eu sempre falo para elas que eu também comecei e foi em uma oficina assim. E aí depois eu fui me adaptando e fazendo, que hoje eu trabalho com vários tipos de materiais reciclados. E aí